E aí galera, Review Drill na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel. E no vídeo de hoje vamos de Peter B. Parker, o Spider-Man Into the Spider-Vest ou o Homem-Aranha no Aranha-Vesso BDS ArtScale 1x10 da Iron Studios, uma figura sensacional de um diorama fantástico que eu considero um dos melhores produtos, uma das melhores coleções já lançadas pela Iron Studios. Então se você é fã do cabeça de teia, do amigão da vizinhança, fica conosco que esse vídeo é pra você. Antes da gente dar uma olhada na peça, na embalagem, na base, já sabe, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, bora dar uma olhada nessa embalagem. Galera, a caixa do Homem-Aranha tá linda demais, a Iron mandou muito bem na confecção dessa caixa. Aqui no topo nós temos a logo do filme Spider-Man Into the Spider-Vest, o nome do personagem. Aqui uma imagem sensacional do Homem-Aranha, olha que animal. Cara, fora que o estilo da animação é um absurdo, né, a direção de arte, enfim, tá fantástica. Tem uma continuação dele lançando a teia, com a cidade de Nova York ao fundo, ele passando entre os táxis, entre os carros. Fantástico, as mesmas informações aqui do logo do filme, o nome do personagem. Cara, tá linda essa imagem, tá linda. Olha os detalhes. Fantástica. Aqui na lateral nós temos uma imagem de perfil da própria figura, logo da fabricante. Na parte de trás, com a head do Peter, olha que animal. E na outra lateral, uma visão de perfil da figura, com a continuação da cidade de Nova York, ou seja, a embalagem tá incrível. E eu tô super ansioso pra tirar da caixa e mostrar pra vocês este Miranha. Então, vamos lá. Com tudo fora da embalagem, estes são os elementos do Peter B. Parker, sensacionais. Mas, ao tirar da embalagem, meus amigos, você já nota uma baita qualidade que a Iron Studios entregou nessa peça. Tá fantástico. São quatro itens. Tem essa base, que a gente vai já fuçar daqui a pouco. Acompanha também uma cabecinha do Homem-Aranha, com a máscara. A head do Peter Parker e o corpo do Miranha. Sensacionais esses itens. No final eu vou montar pra vocês, mostrar detalhe por detalhe. E a gente vai começar fuçando essa base que tá animal, linda demais. Olha que bacana, com os grafites na parede. Mostrar pra vocês em detalhes. Como eu sempre digo, a Iron já tá expert em produzir essas pedras, esses rochedos, essas coisas quebradas. Enfim, os caras mandam bem demais nesse tipo de escultura, de textura e pintura. A gente nota até umas marquinhas aqui. Fantástico, muito bom. Aqui nós temos a logo do filme, nome do personagem, Aero Studios e marcas de licenciamento, Marvel, produzido na China. Uma base bem bonita, pesada. Porque a figura em si é bem leve, então tem que ter esse contraponto. Bonita a base. Animal, gostei. Vamos agora pro corpo do Miranha. Olha que legal que tá essa pose. Fantástica. Cara, eu gostei muito dessa pose. É uma peça extremamente leve. E ao mesmo tempo que ela é leve, galera, ela é frágil também. Então você tem que ter um cuidado redobrado. Principalmente se você for meio ogro, né? Tiver a mão pesada. Ou não tiver um local apropriado pra expor a figura, né? Tem que tomar cuidado pra não bater em outro lugar. Pra não quebrar. Então você tem que ter um espaço interessante, né? Pra colocar a sua peça. Mas ela é extremamente detalhada. Cheia de texturas. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí que animal. Toda texturizada. Muito delicado, galera. Tem que tomar um cuidadinho. Mas fantástica a pose aqui do Miranha. Olha que lindo. Demais, hein? Curti. Ele vem com esse pininho pra gente encaixar na base. Também tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, é muito leve. Então tem que tomar cuidado pra não quebrar, não arrebentar. Depois eu vou montar e eu vou mostrar pra vocês o porquê que tem que tomar bastante cuidado. Mas a pose dele tá incrível, né? Como se ele estivesse saltando, pulando. Animal. O estúdio já mandou muito bem na pose aí desse Miranha. Agora a head, né? Do Miranha com máscara. Também com textura. Olha que animal. Bem bonita. Essa parte aqui da viseira tem um brilhinho. Lindo, hein? Demais. Essa parte de encaixe é magnético. Tem um imãzinho. Vou mostrar pra vocês. Montar aqui, ó. Pronto. Já encaixou. E tá certinho a marca das teias, ó. Não tem nada feio, grosseiro. Acompanha tudo certinho. Baita capricho aí, Dairon. Nessa peça do Homem-Aranha. Pussei da head levezinha também. Bem delicada. E o imã segura. Não é um imã tão forte, né? Se você bater aqui ele pode sair. Mas segura. Encaixa. Ó. Sem problema algum. Olha que fantástico que fica já. Com a máscara. Animal demais essa peça do Homem-Aranha. E agora nós vamos para a head do Peter B. Parker. Galera. A Iron Studios já me deixou com a pulga atrás da orelha. Olha que lindo que tá a head do Peter. Confesso que eu já tô na dúvida, né? De qual que eu vou expor. Se ele com a máscara ou sem. Cara, tá incrível, hein? Mandaram muito bem nessa head do Peter. Ele tá mais envelhecido, né? Então tem as marquinhas de expressão na testa. No canto dos olhos. Olha que animal. O sombreamento na barba. Como se ele estivesse com a barba mal feita. Que incrível, cara. A Iron Studios captou muito bem os traços da animação. Mandaram muito bem na escultura. Pintura, né? Tem essas nuances. Animal, galera. Tá um absurdo de bom. Gostei muito do cabelinho também, né? Tem essa pontinha pra frente. Incrível. Já tô na dúvida qual head que eu vou expor. Incrível. Sensacional. Bem charmosinho também, ó. Uma sobrancelha levantada. Um belo trabalho aí da Iron Studios. Nesse Peter B. Park. Como eu falei, tem um imãzinho. E a gente vai encaixar. Aqui. Pronto. Já tá encaixado. Olha que lindo que fica. É, meus amigos. Na dúvida. Já não sei qual é a head que eu vou expor. Cara, as duas ficam muito boas. Na dúvida mesmo. Olha que animal. Dá vontade de, sei lá, ter duas. Pra expor um com cada cabecinha. Mas muito bom que vieram essas opções. O imã também segura bem, ó. Não tem perigo de cair nem nada. Tô balançando. Cara, ficou ótimo. Muito boa essa head. Gostei. Fantástico. Uma peça já... Absurdamente linda. Vamos montar o Homem-Aranha na base. Como eu falei pra vocês. É uma figura bem delicada. Bem leve. A base é mais pesada. Justamente pra ter esse contraponto. E aí ele vem com esse pininho. Nós só vamos encaixar. Então tem que tomar bastante cuidado. A mão dele vai encaixar certinho. Mas tem que tomar cuidado. Pronto. Não sei se deu pra ouvir um toque. Um cliquezinho. Pronto. Fixou. Mas aí vocês tem que ter em mente que ele só tem esse ponto aqui pra fixar. Provavelmente deve ter um aramezinho. Continuação. Mas é bem frágil. Então assim, tem que tomar cuidado pra não bater. Não bater em outras estátuas. Se você for expor. Pra deixar ele com uma margem de segurança. Um cuidadinho. Pra não ter nenhum tipo de problema. Porque eu acredito que se bater aqui e aqui e nesses pontos aqui de mão, cara, é lona. Vai quebrar. Porque é uma peça bem frágil. Mas aqui até que ele segura bem. Fixou bem. Também tem um encaixezinho. Encaixa certinho no polegar, na mão. Então não tem nenhum tipo de problema. Aí agora, fica na dúvida. Se você vai expor ele com essa head do Homem-Aranha. Olha que lindo que fica. Ou com a head do Peter. Vou tirar aqui e colocar. Que dúvida, hein? Que dúvida cruel. Significa que a Iron fez um ótimo trabalho, né? Pra deixar a gente com dúvida. Realmente sensacional. E como eu disse pra vocês. Essas peças, né? Do Aranha Vesso. Da Iron Studios. São, sem sombra de dúvida. Uma das melhores coleções. Já lançadas por eles. Altamente recomendado. Desde já. Depois eu vou colocar ele com toda a coleção. Olha que lindo. O movimento dele. O dinamismo. Como se ele estivesse saltando, né? Pegando o impulso. Pra pular. Incrível. Animal, galera. Tá aqui, meus amigos. O Peter B. Parker. Se juntando a coleção do Aranha Vesso. Olha que animal. Essas peças todas juntas. Do Spider-Man Into the Spider-Vest. Essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores coleções da Iron Studios, né? Um dos melhores dioramas. Todas as peças são sensacionais. Animal demais. Essas pecinhas. Mas, tem que tomar um cuidadinho na hora de você expor. Deixar um espacinho livre. Não deixá-las muito próximas uma da outra. Porque são pecinhas frágeis, né? Você pode estar, sem querer, esbarrando uma na outra e quebrando as pontinhas dos dedos, a pontinha dos pés. Enfim, tem que tomar esse cuidado. Mas, é uma coleção belíssima, galera. Olha que sensacional. Tá aí, galera. Esse foi o nosso review do Peter B. Parker. Do Spider-Man Into the Spider-Vest. Ou Homem-Aranha no Aranha Vesso. Meus amigos, se vocês são fãs de Homem-Aranha, do Cabeça de Teia, do Amigão da Vizinhança. Vocês precisam ter essa peça na coleção de vocês que tá animal. A Iron Studios fez um excelente trabalho. Começando pela head do Peter Parker, que tá incrível. Conseguiram captar muito bem os traços da animação. Destaque para as marquinhas de expressão na testa, nos olhos. Esse cabelo esvoaçante, pontiagudo. E como ele é uma versão mais velha do Peter, né? Essa barba, por fazer, ele já é um cara mais de idade, mais relaxado. Então, tá com a barba por fazer. Ficaram incríveis esses detalhes na peça. Outro ponto interessante que vale a pena mencionar, destacar, são essas texturas no uniforme. No peitoral, nas luvas, na calça e também na bota. Tem todo um trabalho de texturização que ficaram incríveis. Ele já tá aqui com os outros Aranhas do Aranha Vesso. Como eu havia mencionado pra vocês anteriormente. Essa é uma das coleções mais bonitas da Iron Studios. É um dos sets mais incríveis que eu já vi. Cara, quem é fã de Homem-Aranha tá bem servido com essa coleção. Altamente recomendado esse Peter B. Parker aí na coleção de vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like de vocês que nos ajuda bastante. Ajuda o YouTube também a propagar o nosso vídeo pra outros colecionadores e fãs de Homem-Aranha. Quem não tá inscrito, se inscrevam no nosso canal, porque vem muito vídeo bacana pela frente. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e valeu!